oi gente voltei vou fazer pãozinho de polvilho que fica uma delícia eu tenho aqui duas batatas cozidas vou amassar bem amassei bem as batatas agora vou colocar aqui uma xícara de polvilho azedo vou colocar aqui umas 40 ml de óleo vou misturar bem aqui vou colocar uma pitadinha de sal tá o sal é a gosto porque eu já cozinhei a batata com sal tá então coloca a gosto vou colocar aqui mais uma xícara de polvilho tá então total eu tô usando duas xícaras de polvilho e duas batatas tá vou misturar bem aqui vou colocar água aos poucos até dar o ponto da massa tá chegou nesse ponto aqui eu vou começar a mexer com as mãos olha só a massa fica nesse ponto aqui tá ela fica assim molinha agora vou começar a fazer os meus pãezinhos pega uma bolinha assim tá gente fiz isso e agora eu vou abrir ela aqui e vou rechear ela com presunto e queijo tá e vou fazer o meu pãozinho vocês pode estar colocando o recheio da preferência de vocês tá eu coloco aqui um pouco de presunto e agora eu vou colocar um pouco de queijo colocou o queijo é só fechar vocês pode estar fazendo do tamanho que vocês quiserem vou fazer esse tamanho aqui e é só fazer isso tá bem simples de fechar ó tá pronto fecha direitinho para o queijo não vazar tá vou terminar de fazer todos daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês terminei de fazer todos eu untei e polvilhei a minha forma tá com farinha de trigo vou levar o forno a 180 graus já ficaram prontos olha só gente que delícia ficou 35 minutos no meu forno tá eu vou abrir um aqui para vocês verem como fica que delícia eu já acabei de comer um aqui olha só como ele fica delicioso ó humm muito gostoso gente muito saboroso bom demais fica uma delícia muito gostoso com um cafézinho é tudo de bom se vocês gostariam do vídeo vocês não esquece de dar um joinha ativar o sininho para vocês receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo